Bom, e o Elivaldo Barbosa, claro, vai completar a avaliação dele acerca dessa previsão. Já estou aqui com ele no estúdio. Bom dia, Elivaldo. Olá, Gorete. Bom dia. Na verdade, essa tendência de crescimento, ela vem se repetindo, felizmente, há vários anos aqui no estado do Piauí. A que se deve esse crescimento exponencial, Elivaldo? É verdade, Gorete. Primeiro, o Piauí ainda tem áreas a serem ocupadas. É uma área de abertura para uma fronteira agrícola que ainda tem muito a ser conquistada no estado do Piauí ou a ser incorporada ao processo produtivo. Gorete, para você ter uma ideia, segundo a Conab, para a safra 2022 e 2023, a área plantada com soja deve chegar perto de 1 milhão de hectares, em torno de 927 mil hectares, um incremento de pouco mais de 10% em relação à safra que foi colhida já este ano. Se você multiplica por 3, 3 e alguma coisa da produtividade, você vai chegar perto de 3,5 milhões de toneladas só de soja. Juntando os outros grãos, provavelmente o Piauí ultrapassará mais uma vez a cifra, o percentual, aliás, a quantidade de 6 milhões de toneladas. Ou seja, será também uma safra recorde. Então, isso se deve ao aumento da área plantada e um outro componente indispensável, que são os investimentos em tecnologias que permitem o que se chama de produtividade, ou seja, o desempenho por hectare plantada. Então, junta tudo isso, nível tecnológico, os investimentos que chegam ao estado, o desempenho também da agricultura familiar em menor escala, mas em importância econômica e social acentuadas. O Piauí, a cada ano, aumenta o seu desempenho no agro-regional. No Nordeste, só fica atrás da Bahia e do Maranhão. O Piauí já é o terceiro estado, já, 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 podendo até ultrapassar o estado do Maranhão em produção de grãos. Mas, nesse ritmo, tem tudo para acontecer, né? Porque os investimentos realmente não param. É um segmento que está sempre muito antenado com isso. E aí, tem um fator também que pode favorecer ou desfavorecer, que é a questão do regime de chuvas, né, Livaldo? Felizmente, saiu essa semana a previsão trimestral com chuvas acima na média, né? O fator climático é fundamental, indispensável, Gorete. E essa possibilidade de um período chuvoso, a final de 2022, entrando em 2023, razoavelmente regular, também permite as condições da terra molhada, com a umidade adequada, propiciar também uma safra de grãos, que é muito importante. Então, você junta o aspecto tecnológico, o aumento da área plantada e o que você cita também como fator indispensável, e o climático são todas as razões que podem levar o agro-piauiense a dar mais um passo no desenvolvimento e na contribuição para o crescimento, o progresso econômico do Estado e, por que não dizer, da região, né, Gorete? Sem dúvida. Boas notícias. E a gente gosta de dar boas notícias aqui no Piauí, que trabalha, né, Livaldo? Verdade. E eu vou até antecipar já o agradecimento aqui à Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Piauí, que nos deu a honra, na pessoa do Elivaldo Barbosa principalmente, de receber uma comenda, né, por esse trabalho desenvolvido. E aí, Elivaldo, eu faço minhas as palavras, né, de todo mundo, esse agradecimento a você e toda a equipe também do Piauí Trabalha, que está no ar mais de 30 anos. É com muito orgulho que a gente recebe. É verdade, Gorete. Nós estivemos lá, inclusive, na cerimônia realizada pela Associação de Agrônomos do Piauí, a IAP, que nos brindou com a comenda do mérito agronômico. Então, nós aqui do Piauí Trabalha só temos a agradecer à Associação, em nome da TV Cidade Verde, de toda a equipe que faz o programa, dos técnicos, os câmeras, a produção, enfim. Você, Gorete, que é a cara do Piauí, que trabalha semanalmente aqui na TV Cidade Verde. Então, nós só temos a agradecer. E desejar a todos, assim, um Feliz Natal. Estamos já indo no final de semana do Natal, vivendo o final de semana de Natal, Gorete. Da nossa parte, é o agradecimento, a gratidão e o desejo de um Feliz Natal, Gorete. E para você também, da mesma forma. Um grande abraço. Muito obrigada para você e toda a sua família, Livaldo. Quero agradecer e, ao mesmo tempo, já chamar, né?